Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre caneleiras. Camila Hirsch, você acha que caneleira é só na canela? Mas ela vai dizer que não é não. Pois é, a gente vai se divertir com caneleira. Vocês não imaginam que a gente consegue treinar o quanto de capacidade bacana, legal, a gente consegue desenvolver utilizando uma caneleira. E não é coisa assim mirabolante não, é coisa séria, exercício seguro e que vai te deixar mais forte, vai te condicionar, vai te deixar super bem preparado e com o corpo mais bonito, porque a caneleira é uma sobrecarga, né Renata? Ela é um pezinho a mais, ela é uma sobrecarga que a gente usa, mas também tem que saber quando usar. Então vamos começar Camila, você que manda aqui, o que é pra fazer? A gente vai, cada hora, trabalhar uma parte do corpo, tá? Então primeiro a gente começou pelo tradicional. O ideal é que a gente use um par, um par aqui e o outro do outro par aqui. Eu e a Renata a gente tá dividindo porque a gente tá amiga agora. Então a gente tá dividindo, mas é sempre colocar essa caneleira que a gente tá aqui, tem 5 quilos. Tem caneleira, hoje nós temos aqui até 11 quilos, mas tem caneleira desde 1 quilo, até quantos quilos for necessário. A gente vai fazer um exercício bacana pra glúteo e pra parte posterior de perna. A gente apoia o cotovelo no chão, né? E vai elevar a perna lá pra cima. Sempre 90 graus, tá? Isso é super importante, gente. Então o pé e a canela tá 90 graus e o nosso joelho e a nossa coxa também 90 graus. E o outro pé que tá apoiado, Camila, ele está vivo no chão, né? Dando o apoio realmente, né? A Renata já aprendeu, olha que maravilha. Ele está vivo, ele não tá morto, solto de um lado pro outro. Não, ele tá te dando um apoio. É super importante o pescoço aqui ficar bem alinhadinho, né? Os braços no chão. Tranquilos, não é aquela guerra que a pessoa fica com o colchonete querendo... Não, não é, né? Só sobe e desce. Não importa se tá flexionado, se tá esticado, né? Se você vai cruzar, às vezes a gente faz aqui, ó, lá em cima, cruzando atrás só, né? Ou se você vai esticar a perna só, fica ali isolado, esticando e flexionando. O que que acontece? Toda vez que você tira um dos seus apoios do chão, né? Tiramos aqui, por exemplo. Eu tenho que ter uma força cruzada no corpo pra manter esse equilíbrio e pra conseguir manter essa força subindo. Então, meu abdômen tá ativado, meu glúteo, meu quadril e a minha perna de apoio também tá fazendo força. Então, é um exercício que trabalha bastante toda essa parte do corda, gente, né? Quadril, glúteo, parte de trás, estabilizadores. Então, é super... é muito importante isso. Flexão de quadril, né? Então, a gente tá aqui flexionando. E o tronco tá retinho. E o tronco tá retinho. Pra quem gosta de saber, pra que que serve esse? Vamos explicar, Camila. Então, esse aqui a gente tem uma força, primeiro, de equilíbrio e de estabilização grande com uma carga, né? Então, por exemplo, na hora que a gente flexiona aqui o quadril, você tem que estabilizar essa perna sua de baixo, tem que tá bem dura e bem firme, né? Aqui a gente faz... a gente tá puxando, a gente tá trazendo pelo quadríceps, flexionando o nosso quadril. Então, a gente tem um trabalho bom de coxa, né? E tem também a resistência na hora da descida. Na hora que tá descendo, eu também tenho que fazer um trabalho de resistência. Então, a gente trabalha bastante equilíbrio, também trabalha o nosso centro do corpo e trabalha uma força legal de quadríceps. Essa história do peso, Camila, né? Sempre tem uma dúvida. Puxa vida, eu me comprometi a fazer três séries de dez movimentos. Na última série, eu tô no quatro, eu já tô ali, não tá dando mais, tá queimando completamente. O que que a pessoa faz? Ela tá na última série, faltam seis repetições. Ela para, ela respira um, dois, três e termina, que pode ser, né? Ou então, ela, obviamente, tenta ir até o final, ou então ela pode, na próxima vez, ajustar a carga. Eu acho que se a pessoa já tá treinada, tá acostumada, para, respira três segundos e completa. Até quando você precisar, por exemplo, parar duas repetições antes, tudo bem, seu corpo vai se adaptar. É melhor continuar assim do que você toda hora também só regredir, né? Às vezes é importante que você não fique sempre regredindo. Então, tenta forçar um pouquinho e melhorar. A gente colocou aqui um par de caneleira em cada lado do bastão. Aqui a gente tem um par de nove quilos e a gente vai, pode, vai também fazer vários exercícios com eles. Então, por exemplo, a gente pode pegar a barra, né? E fazer exercício, por exemplo, a gente pode fazer um terra, que a gente vai, né? Desce aqui bastante, por exemplo. Então, a gente, você tira a caneleira da tua canela e pode colocar ele aqui e executar o terra. Outra opção é colocar a barra nas costas e fazer um agachamento. A gente pode fazer um agachamento em posição 3, um avanço com a barra nas costas. Então, aqui você pode remar com a barra, com a caneleira. Nós temos aqui um bastão, gente. A gente poderia ter um cabo de vassoura, por exemplo. Se for se alabantar, dependendo do peso, manda ver. Então, aqui, por exemplo, você pode ajustar o teu peso e fazer bíceps, né? Se você estiver com alguém, treinando com alguém, você pode deitar no banco e fazer o supino. Ela é uma barra, gente. A gente construiu uma barra com a caneleira. Então, a gente consegue fazer uma variação bem grande de exercícios aqui. Claro, você pode estar pensando, ah, nós temos que tomar cuidado, porque ela pode cair. Pode, né, gente? A gente tem que tomar cuidado sempre, né? É, e isso, na verdade, qualquer acessório de musculação, a gente tem que tomar cuidado. Sempre. A gente tem isso, inclusive, com barras normais. Com qualquer acessório, a gente tem que tomar cuidado. Mas elas são feitas para isso. A gente vai juntar as duas caneleiras, como elas estão aqui, né? Elas já estão juntadas para a gente, ó. A gente colou uma na outra. Tem que ser o mesmo peso, tá? É o par da caneleira, é sempre o par da caneleira. E a gente precisa de uma ajuda para fazer isso. Não é legal que faça isso nunca, nunca sozinho, Renata. Colocar a caneleira sozinho, né? Na cintura. Nesse exercício, não. Porque você pode virar ou colocar. É bem complicado. É importante você ter alguém. E como que a gente coloca, mesmo se alguém quer ajudar? Quem vai usar a caneleira aqui, no caso, é a Renata. Eu vou pedir para ela ficar em posição de mesinha, assim, ó. Que é fácil. Vou ficar aqui de lado para ficar mais... Isso. Pode apoiar a coxa, o cotovelo na coxa. A gente vem pegar aqui, porque alguém tem que sofrer hoje. Tipo uma conchinha, né? Você fica aqui. Porque ela está pesada. E aí a gente coloca aqui em cima. Aqui está confortável para ela, bem confortável. Agora ela mesma vai fechar. Em cima da linha da lombar, né? Isso. Um pouquinho para cima. Eu fecho ela aqui embaixo, né, Camila? Senão ela vai escorregar, né? Perfeito. Fecha aqui. Ela está aqui, ela fecha, ela levanta. Ela está parecendo que ela vai para a guerra. Pronto. Ela vai para a guerra. E eu vou para a guerra, realmente, efetivamente. Então, aí aqui a gente pode agachar, né? Normalmente. Então, tem uma posição, é uma sobrecarga bem interessante para fazer o agachamento. A gente, com o peso aqui, a gente consegue descer lá embaixo, fazer umas movimentações um pouquinho maiores com a própria caneleira. Isso. Ótimo, Rê. Para a gente tirar a caneleira também, é muito simples, não tentem inventar, porque querer tirar, carregar e segurar, quem está com caneleira pesada, é complicado, gente. Então, tem que tirar de jeito simples e seguro, tá bom? Como que é? Inclina um pouquinho para frente. Eu vou ensinar, porque ela faz pouco isso, já fez poucas vezes. Puxa aqui e vai... Puxa tudo, solta. Vai deixar agora ela cair para trás. Só levanta e deixa ela cair no chão. Uuuh! É isso. Liberdade, gente. Ela vai cair. Estava pesada, agora eu percebi. Não tem problema, ela cai em cima do colchonete, vê se não tem ninguém, um cachorro, pelo amor de Deus, atrás. Uma criança, um bebê, um gatinho, né? Isso. Você deixa ela cair, você não corre o risco de machucar na hora que você tira, é muito peso. E às vezes, mesmo quando não é muito peso para a gente, essa movimentação de torção, que não é favorável à nossa coluna, pode trazer algum problema. É isso, né? Movimentação aqui para você deixar o corpo firme, em ordem, movimentado e deixar a sua vida também em ordem e movimentada. Vamos embora, Camila? Vamos, vamos embora. E olha, presente de caneleira, não sei se é a melhor coisa ou não. Pelo amor de Deus. Esse pode dar aleatório. Agora não vem chegar no final do ano, dia dos namorados, dando caneleira. Vai, por favor. Não, não dá, caneleira de presente não dá. Vai lá e compre a sua, mas vai e compre, você vai ver que vai ser bom. A gente espera na próxima, até mais.